Nós vamos alinhar as nossas máquinas no grid do GP do Bahrein, realizado na semana passada no circuito de Sakir, que testemunhou um dos acidentes mais assustadores de toda a história da Fórmula 1. Mesmo com o heptacampeonato decidido com três provas de antecipação na Turquia, Lewis Hamilton largou na pole para o GP do Bahrein e venceu a corrida. O inglês continuou superando adversários e números, conquistou a pole de número 98 e a 95ª vitória na carreira, mas ainda assim não passou de um mero coadjuvante na pista. O protagonismo da corrida ficou com o piloto da equipe Hasbro Mangrojan, que sobreviveu milagrosamente ao impacto e mesmo com o cockpit de seu carro totalmente em chamas, conseguiu escapar com queimaduras leves daquele cenário apocalíptico. O que vocês vão acompanhar agora é um relato emocionante do piloto francês que já foi ao ar nessa semana no Jornal da Manhã, no canal de esportes da Jovem Pan e agora a gente apresenta aqui para você no Máquinas na Pan. A curva 3 do circuito de Sakir roubou o protagonismo de Lewis Hamilton durante o GP do Bahrein com todas as câmeras da pista apontadas para um dos mais assustadores acidentes que a Fórmula 1 já testemunhou. Romain Grosjan se chocou contra o piloto russo Kivet da Alfa Tauri para ir de encontro ao guarde-rail, que não absorveu o choque e ao invés disso teve suas lâminas retorcidas enquanto o carro do francês atravessava aquela que seria a proteção da pista, dividindo seu carro ao meio. Romain Grosjan saiu com leves ferimentos de queimaduras nas mãos e um dos pés e tornozelos e ainda em recuperação, concedeu uma entrevista à emissora francesa TF1 com um relato impressionante do que passou enquanto seu cockpit ainda estava em chamas. Abre aspas, não sei se a palavra milagre pode ser usada, mas em todo caso não era a minha hora. Pareceu muito mais do que 28 segundos. O meu visor ficou todo laranja, vi as chamas ao lado esquerdo do carro. Pensei em muitas coisas, inclusive em Niquilauda, e pensei que não era possível acabar daquele jeito. Não agora. Não poderia terminar a minha história na Fórmula 1 assim. Então, por meus filhos, disse a mim mesmo que precisava sair. E coloquei minhas mãos no fogo e senti queimando o chassi. Senti alguém me puxando, então eu sabia que estava fora. Tive mais medo por minha família e amigos, e obviamente meus filhos, que são a minha maior fonte de orgulho e de energia. Acho que vai haver algum trabalho psicológico a ser feito, porque eu realmente vi a morte chegando. Mesmo em Hollywood, é possível fazer imagens assim. Foi o maior acidente que já vi na minha vida. Há o sentimento de estar feliz por estar vivo, por ver as coisas de outra forma, mas também a necessidade de voltar para o carro, se possível, a Abu Dhabi, para terminar a minha história com a Fórmula 1 de uma forma diferente. Foi quase como um segundo nascimento. Sair das chamas naquele dia é algo que marcará a minha vida para sempre. Fecha aspas e abre um novo capítulo de vida. Com o renascimento do piloto francês, no dia 29 de novembro de 2020, uma nova data de aniversário para ser muito comemorada por Romain Grosjean. Realmente, uma data para comemorar e muito. Três pontos e muito bem alinhados foram fundamentais para que Grosjean saísse ileso dessa quase tragédia. Primeiro e mais importante, a eficiência comprovada do Halo, que é aquela proteção em forma de tira de sandália que fica à frente e acima da cabeça do piloto. Foi justamente essa proteção que impediu que a cabeça de Grosjean não se chocasse diretamente com a lâmina do guardrail. O Halo abriu o espaço e manteve a integridade física do piloto francês totalmente intacta. Depois, o fato do acidente ter acontecido durante a primeira volta da prova, momento que o Medical Car segue o pelotão da Fórmula 1 logo depois da largada. Assim, tanto o piloto do Medical Car como o médico da Fórmula 1 conseguiram acionar o extintor de incêndio no cockpit em chamas e ajudar o piloto francês a assaltar o guardrail. O tempo total do momento do acidente até o resgate foi de apenas 29 segundos. E por último, o fato de Grosjean não ter desmaiado depois da batida. Caso ele estivesse desacordado e com o cockpit totalmente em chamas, dificilmente ele teria escapado com vida do acidente. Então, 29 de novembro de 2020, marca mesmo uma nova data de aniversário para o piloto francês, que ainda no hospital e com um sorriso no rosto, aproveitou para enviar uma mensagem de otimismo para os seus fãs. Só quero dizer que estou ok, ou pelo menos quase ok. Agradeço muito pelas mensagens e eu não apoiava o Halo alguns anos atrás. E hoje eu vejo que sem ele, eu não estaria aqui falando com vocês. Agradeço a toda a equipe médica, tanto do circuito como no hospital. E já já eu vou começar a escrever novamente para vocês para atualizar a minha condição. Hopefully I can write you quite soon some messages and tell you what it's going. Máquinas da Panera Máquinas da Panera Máquinas da Panera Máquinas da Panera Máquinas da Panera